Fala galera, aqui quem fala vagabos manos com mais um vídeo de Fortnite E é o seguinte, daqui a pouquinho vai ser liberado 5 novos artefatos alienígenas Pra você coletar no mapa, no caso todos esses que estou mostrando aí na tela E agora eu vou entrar no jogo e mostrar para vocês os locais exatos Olhem só, começando aqui manos, no sul do mapa, abaixo do Pântano Gloop Vai ter essa base aqui, tá ligado, que foi adicionada nessa temporada E olhem só, entrando aqui na construção principal, na parte de cima, entrando para essa porta Você vem aqui até o final, nessa outra porta aqui, você entra no banheiro E o artefato vai estar aqui, no primeiro box aqui do banheiro É só você vir aqui, coletar, bem tranquilo Não muito longe daqui, a gente pode encontrar outro artefato no campo Canaveral Que é aquela ilha que fica um pouco afastada também no sul do mapa Acho que todo mundo sabe onde que fica o campo Canaveral Olhem só, já estou chegando aqui para mostrar para vocês Que é essa ilha ali, no canto afastado do mapa E vocês vão encontrar o artefato no lado direito Naquela construção que tem aquele negócio bem alto ali, tá ligado Olhem só, vindo aqui para o canto direito Tem essa parte aqui nessa construção e tudo mais E olhem só, aqui entrando nela Vocês vão encontrar o artefato na parte de cima É só você construir uma escada, vir aqui, coletar também, bem de boas O terceiro artefato pode ser encontrado mais ou menos no centro do mapa Naquela travessia, naquela ponte coberta no caso Que fica ali na cachoeira bem alta, bem aqui perto do Lago da Preguiça Olhem só onde eu estou chegando Ali vai ter aquela ponte coberta E olhem só, vocês podem encontrar o artefato Bem do lado aqui Aqui está essa ponte E o artefato fica aqui Meio que no ar, tá ligado? Então o que eu recomendo? Você vem aqui, você pula Você pega o artefato e você cai na água Porque caindo na água você não morre de queda Então você pode pegar facilmente assim, pulando Pega o artefato e GG Ainda faz uma manobra pegando o artefato alienígena O quarto artefato que eu encontrei Ele fica localizado naquela base ali no norte do mapa Perto da rádio, tá? Olhem só, aquela base ali Que eu já estou indo mostrar para vocês Eu não vou cortar, né? Porque assim fica mais fácil de vocês se localizarem Olhem só, essa base aqui E vocês vão encontrar o artefato na parte de cima Da construção principal, tá? Aqui está a construção principal Entrando aqui pela porta de cima Você vai encontrar aqui no centro, na verdade Esse artefato, né? Bem fácil de ser localizado também E o último artefato aqui da sétima semana Fica na Fortaleza Furtiva Olhem só, ali está a Fortaleza Furtiva E fica bem do lado do portão de entrada, né? Olhem só, aqui vocês podem encontrar Tipo, do sul ao norte, né? Do mapa Esse portão de entrada de Fortaleza Furtiva E essa torre aqui, ó Do lado esquerdo Em cima aqui dessa torre Vocês podem encontrar exatamente aqui Esse outro artefato Então tá aí, manos Todos os 5 artefatos Da semana 7, né? Pra você coletar E aprimorar ainda mais O que meira na sua conta Então é isso Se você gostou e de alguma forma Te ajudou Deixa o likezão Porque me ajuda muito E se você quiser apoiar o canal Colocando a tag Vagabito na loja Eu vou ficar muito feliz aí também Então é isso, manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falows E eu fui Tchau Tchau Tchau